Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui do canal. Vídeo de hoje, episódio 2 do Score Hero, né galera? Mais um vídeo aqui do canal, tá assistindo vídeo quase todo dia, né? Então, vídeo de hoje, vamos jogar mais 10 fases aqui do Score Hero 2, né galera? Então, bora lá, pra primeira, pra décima primeira, né? Jogue pelo time, não por você. Estranhas talentosas precisam amadurecer. Então, bora, né galera? Eu vou lançar aqui. Vou lançar lá em cima. Boa bola de primeira, defende o olho. Agora de novo, na trave, o rebote. Tá lá. 1x0 pra nós. Cruzamos, vamos cruzar em nós, né? Cruzamos. Boa bola de cabeça, defende o olho. Tem pra ter lá então. Latami. Sempre melhorando, os jogadores estão crescendo dentro e fora de campo. 2x0, ganhamos do Schalke. A atmosfera de time, chutando. Beleza? Bora pro 12º episódio. O episódio não faz, não sei se eu ia falar. Ainda não consigo acreditar. KPS está a dois passos do paraíso como profissional. Mais uma partida de reservas, né galera? Tá aqui. Futurãozinho, manhãozinho, né? Tocou ali, puxou. Escorou. Chegou batendo lá no cantinho. Pega o gol ali. Até alta. Na trave. Então vai ter lá chapadinha lá então. Golaço. Trave, gol. 1x0. Abram caminho. Jovens invencíveis. Saem vitoriosos novamente. Ô louco. Bora pro episódio 13, galera. Alcançando a liderança. Continuem jogando assim. E... Armínio, nosso time, né? Estará na liderança em breve. Vamos jogar contra a União Berlim, galera. Bom passo ali em cima. Tocou em nós. Cabeça e tirou do goleiro. Defende o goleiro. Vamos ver. Na trave. No rebote, goleiro deitado. Tá lá. Gol do nosso time. Olha lá. Menha. Nossa, derrubado. É pênalti. É pênalti. Nós vamos bater. Bate daquele jeitinho direitinho. Rasteira. Tame. Tá lá. Ótimos artistas. KPS e Armínio, nosso time, ganham com estilo. 2x0. Bora pro décimo quarto episódio. O time principal está chamando. Lesões abrem vaga no time profissional. Os caras estão se machucando e nós talvez possam ir lá pro time profissional. Então, né? Bate. Nossa, golaço do Werder Bremen. Bora. Tentou o cruzamentinho aqui. Tira. Nossa, cara. Bora tentar lá, então. Cruzou. Tira de novo. Não tá fácil, né? Mas eu vou meter aqui. Tira. Ó, os caras estão... Vamos sair jogando aqui. Jogadinho. Sai errado, então. Aqui. Tá no zagueirão. Vai daí, meu. Tá no zagueirão. Goaço. O escolhido. Qual juvenil ganhará a vaga senior? Qual que é... Basicamente, qual que vai subir pro time profissional, né? É KPS. Furtado de freitas. Furtado e de freitas. Decepcionados por não serem escolhidos. Então, o treinador do nosso time escolheu nós, né? Pra ser... O jovem que subiu, né? Pro profissional. Nossa. Vou entrar aqui já levando 4x0. Deixa eu comprar aqui, vida. Entrar já tomando 4x0, né? Mas bora lá. Estreia. Bora lá. Cortou. Vamos cruzar lá em cima. Cruzando. Baía da bola. Nossa. Pegando pela veia. Tome. Deixa eu ver as duas. Tem que bater desse lado aqui. Atrave. Pera aí. Vamos ver aqui, então. Tome, raseirinha. A realidade é dura. KPS sente o gostinho. Como é difícil estar neste nível. E aí, bicho. Profissional é outra coisa, né? Não impressionou. Furtado e de freitas. Infelizes por KPS ter sido selecionado no lugar deles. Então, os caras estão com ciúmes, né? De nós ter subido e não eles. Pro profissional. Vamos cruzar lá em nós. Boa bola. De cabeça por cima do goleirão. Tá lá. Atrave. Gol. 1x0 pra nós. Contra o... Barley Verkusen. O goleiro espalmou pra nós aqui. Vamos sair jogando já. Tocar em nós mesmo. Lançamento pro outro lado. Domino no peito. Vai indo. Vamos ver. Vai cortar pro lado? Não. Lançou ali. Na cara do gol só fazer. Nossa camisa 10. Chapadinha. Na trave. Nas costas do goleiro. De novo. Chapadinha de canhota. Na trave de novo. Vamos tentar chapar do outro canto. Chapadinha no outro canto. Golaço. Influente. KPS ajuda a Arminha a conseguir a vitória importante. Viu aí, ó. Gostou o mentinho lá. Estão falando. No banco. KPS vai ficar decepcionado. Mas ainda há uma chance de causar uma boa impressão. Vamos jogar contra o Osbergh agora. Nós começamos no banco, né, Barley Verkusen. Aí entramos 0x0. Jogadinha aqui, ó. Descantei o curto já, né. Vamos cruzar aqui pra entrada da área. De primeira. Pegou na veia. Tami Colasso. 1x0 pra nós. Comemora o cara ali. Tami. Vamos abrir aqui, né. O cara aqui. Ah, nós estamos indo pro outro lado. Pra ser que nós fez o gol desse ali. Ah, não. Nós fazemos um gol lá. Não sei se ele já voltou a jogar. Opa. Ih, rapaz. Mete lá o nosso atacante. Minha nossa fraquinha passa o maluco, hein. Peraí. Vamos ver o jogo aqui. Não. O ideal seria tocar aqui, né. Gola, boa. Boa. Tocamos aqui. Vai batida de canhotinha. Golaço. Começando a encaixar. Armínia. Mostra a determinação e vence. Mais uma vitória, né. Vamos pro episódio 18. Para jogar com tudo. O KPS pode ser usado como substituição surpresa. Então, novamente no banco, né. Vamos pegar o Borussia Dortmund. Agora 30. No meu tempo, já. Com substituição, entramos nós, já. Beleza, né. Vou jogar nossa camisa 10. Abriu pra ponta. Cruzou. Vamos lá mandar lá em nós, né. De cabeça. Gol. Gol nosso. KPS abre o placar. Ó os caras. Ih, rapaz. E o Borussia vira o jogo. Bora. Fazer aqui uma jogadinha. Contra-ataque. Vai. Tem já deu bola. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cruzou. Vai em nós de novo. Novamente de cabeça. Faz toda a diferença. Armínia parece muito mais eficiente quando o KPS entra. Então, bota nós de titular, né, pô. É assim, bota nós de titular que a vitória é garantida, bicho. Chega esse no time principal. Cabeça e chamado para os homens iniciais. Vamos começar de titular agora, né. Vamos pegar o Colônia. Geromel já jogou nesse time. Zagueiraço do gringo. Já jogou no Colônia da Alemanha, né. Boa bola. Abriu aqui. Abriu na ponta. Boa bola. Inferno de bola. Para o nosso camisa 10. Foi. Cruzou. Vai nós mesmo. Queira, rapaz. Vamos abrir aqui, ó. Nossa. Toma de cocanha. Calcanha. Ih, rapaz. Não vai. Já faz, mas até chegou. Tava a tentar fazer um negocinho aqui, galera. Calcanha para trás. Não cai, não. Tá lá. No cabeça, na verdade. Tá lá. Mais um gol do nosso. Jogadinha bonitassa. Aquela boa. Tirou bem demais o camisa 4. Daqui será? Batida. Pega o... Tenta de novo. Bate. Golaço. Amadurecendo. Juvenil dita o jogo para o Armênia Binfeld. Confiança no processo. Boa. Vamos ali. Bora para o episódio 20. Assunto da cidade. Será que a cabeça acaba a temporada em alta? Vamos acabando a primeira temporada aqui, né, galera? Vamos lá. Gol dos golaços do Stuttgart. Vamos lançar em nós aqui já. Stuttgart, né? Bora. Peraí. Lançamos em nós agora sim. Bom, parce. Deixa eu pegar aqui. Boa. Bom. Bom, essa minhutinha. Tocou uma ali. Bate. Ah, golaço. De empate. 75 minutos empatamos o jogo. Ó, vamos virar ainda, então. Caí na boa. E cortou mal. Vamos devolver em nós aqui. Será que ele vai daqui? Será que ele vai daqui? Será que ele vai daqui? Bateu? Vai nada. Então, vamos abrir aqui o jogo. Belençada de bola dominou no peito. Puxou. Pacanhotinha. Bateu. Pega. Cagou ele. Bateu. É, não vai dar ali, não vai ter, não vai ser. Ih, rapaz, esse goleiro não demunhou. Bateu? Quase. Vamos ver. Tem uma corvinha, vamos ver. Quase no. Caraca, tá difícil agora, hein? Também ali, não deu. Vamos lá. Não deu de uva. Peraí, manita, vai ter uma palavra reta. Vamos ver assim. Ah, odeio quando acontece isso aí, galera. O goleiro virou demônio, velho. Eu vou abrir lá na ponta. Pique uma louca. Pique uma louca. Vamos ver o que vai dar. Boa. Agora a gente cruza aqui. Quando tá impossível, assim, tem que fazer isso, né, galera? Na trave. De novo. Também, golaço. Que finalização. Jovem trio tem um futuro promissor. Conseguimos o troféu? Conseguimos o troféu. Número de camisos bloqueado. 24, 33. Eu vou ficar 24, porque foi o dia que eu nasci. Número do dia, né? Então, galera. Esse foi o segundo episódio. Já deu 10 minutos. Deu bastante tempo, né, galera? Esse foi o episódio. Aqui no canal eu tô postando um dia sem um dia não. Um vídeo de score hero e de FIFA. Tem um cara todo dia. Menos domingo, né? Todo dia tem vídeo novo. Então, olha aí. Os nossos próximos vídeos, beleza, galera? Aqui na descrição tem o canal do meu amigo. Se inscreve lá. E tem o meu canal do Grêmio, galera. Grêmio News e Brubai. Eu falo sobre as notícias do Grêmio e tudo lá. Se inscreve lá. Se inscreve no canal. Deixa o like. Até a próxima. Valeu. Falou. E é noite.